Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Call of Cthulhu e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game foi desenvolvido pelo Cyanide Studio e publicado pela Focus Home Interactive. E a gente queria, em primeiro lugar, agradecer demais a equipe desse game por nos fornecer o jogo pra gente poder fazer análise pra vocês. Muito obrigada! Bom, e aqui a gente tem um RPG de investigação com uma temática sombria, né? Nos faz mergulhar aqui nos horrores, na loucura e nos mitos sombrios do universo Lovecraftiano. Bom, quem curte as obras do Lovecraft sabe que o livro O Chamado do Cthulhu ou como os puristas gostam de pronunciar, né? CULHULHULU inspirou vários games, filmes, histórias, romances, né? E justamente por tratar de um tema central da psique humana, né? Que é o medo do desconhecido. E a ideia é justamente trazer pro Xbox One, pro PlayStation 4 e pro PC essa experiência. Bom, e aqui no game nada é o que parece, né? A gente tem uma linha tênue entre a sanidade e a loucura, né? Então, tanto da perspectiva do nosso personagem, que é um personagem um pouco complicado, como no ponto de vista da ilha, né? Do local que ele tem que investigar. E aqui a gente vai ter, assim, ocultismo, criaturas estranhas e, claro, né? O Cthulhu. E, assim, esse game, ele não foi recomendado aqui no Brasil pra menores de 18 anos. Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! Então tá, galera. Vamos curtir aqui o game Call of Cthulhu. Uh! Hoje é dia de mergulhar na insanidade. É, galera, eu tava esperando bastante esse game, viu? A gente sabe que esse game é de investigação, com um clima meio sombrio, assim, alguns elementos de RPG e passado no universo sinistro do Lovecraft, né? Põe sinistro nisso, né? Vamos lá conferir o game já, sem enrolação aqui. A gente tá curtindo esse game aqui no Xbox One X. Galera, capítulo 1, hein? Agência de investigação Pierce em Boston. Nós controlamos o cara que é veterano da Primeira Guerra Mundial e ele afoga os traumas com álcool e remédios pra dormir. A gente sabe que o jogo trata bastante de insanidade, né? Mas, pelo visto, o nosso personagem mesmo já é um pouco fora da casinha aqui, né? A gente tem duas camadas de insanidade pra conectar aqui, né? Que é o personagem e o lugar, né? Pois é, vamos ver o que isso vai dar, né? É. Que vamos combinar que um detetive meio pancadão, assim, é meio complicado, né? Eu acho que vai ser tenso aqui o negócio, viu? A loucura seria uma misericórdia que os deuses se apiedem do homem que, na sua insensibilidade, permanece são até o horrendo fim. Oi, ai, ai, até o horrendo fim. Lovecraft, hein, galera? Lovecraft é tenso, hein? Tenso demais. Depois deixem nos comentários aí quem é que curte as obras de Lovecraft. Terror na veia, hein? Tá, a gente tá controlando aqui já, ó. Tutorialzinho de movimentação. A ambientação tá sinistro, os reflexos legais. Ai, já vi que vai ser assim, ó. Daqueles que eu vou dar aqueles berros de susto. É. A gente tá preso aqui, né? Tá, a gente tem que se agachar. Vamos lá. Uma mãozinha aqui. O que a gente faz? Tá, beleza. Vou tentar puxar a corrente. Não rolou. Essa música não ajuda, né? Vamos combinar que essa música é do horror. É pra criar, assim, uma tensão no coraçãozinho. Galera, aqui. Nada, né? Também tá fechado, se a gente vier pelo outro lado. É aquela lamparina brilhando ali, tá? Uma coisa. Você precisa acender alguns itens específicos para a gente interagir com eles, né? Vamos pegar essa aparelha aqui. Vamos. Agora eu tô confiante. Tá, aqui tem tipo um alicate. Certo pra cortar a corrente. Beleza, já temos iluminação e a nossa ferramenta. Vamos só dar uma olhada aqui que lugar é esse. Essa caixa, ele não abre? Olha aqui, saiu umas coisas. Uma fumaçinha. Eu achei que era um espírito. Juro que eu achei. Tá. Tá tremendo aqui. É, tem água? Nossa, tá tremendo aqui, Galera. É, deve ser um pierzinho aí, alguma coisa. É, caiu alguma coisa na água. Eu acho melhor... A gente meteu o pé daí. A gente sai daqui. Tá. Bom, a gente tem nosso alicate. Aquela caixa grande onde a lamparina tava em cima, ela não abre. Não, não. Que tava ali no meio. É, agora vai abrir com o alicate. Ok. Beleza. Aí, é assim que nós gostamos. Vamos lá. Em meu sentimento, guarda a luz. A fé, inesquecível, te traz em frente. É o Cthulhu já, né? E saiu uma palavra em cada fone aqui, em cada lado do headset. Eu tô com medo, Galera. Estamos ainda nos recuperando. Caramba, nossa senhora. É, Galera, eu tô nervoso aqui, viu? É, o chamado do Cthulhu. Eu não quero atender esse chamado, não. Olha aqui, tá saindo um... Cthulhinho tá chamando. Tá, meu Deus. Ui? Ui. Ai, dá um arrepio, essa voz. Enca do ouvido, que horror. Tem umas moscas aqui, ó. Tá, vamos em frente. Vamos tentar ignorar algumas coisas. Mas o buraquinho aí não é bom, né? Não é bom. Ó, você foi escolhido. Uou. Se tiver a opção de fincar o pé, é nessa aí que nós vamos. Aí a gente pode... Vamos botar a luz pra frente. E aqui. Nó, aí eu desisto. Não, é nessa hora que eu desmaio. Meu Deus. Ó, a seita é malévola aí, ó. Ah, a galera tá estranha isso aqui. É ele? É ele? É o Cthulhu? Sério? Nossa, que horror. Meu Deus. Ah, eu tava sonhando. Meu Deus. Sério, bebeu demais. E a gente é que sofre, né? E o copinho aqui, ó. Ah, a musiquinha. Ah, tem algumas coisas pra gente interagir. E aí? Beber, né? Claro. Ah, só um a mais aqui não vai... Não vai fazer diferença. Isso vai afetar o seu destino, apareceu ali em cima. Nossa. Bom, não sei como que vai afetar, né? Mas o jogo já nos avisou aqui, né? Esperamos que positivamente. Esperamos que ele fique mais alegre. Ah, acho que é o diário aqui, né? Chegamos ao diário. Beleza. A agência de investigação Pierce, o médico, pode ir muito bem e ficar repetindo que não preciso mais do meu remédio para manter as memórias afastadas. Ah, aqui, ó, galera. Já temos o nosso menu aqui, hein? Beleza. Aqui o caso que a gente tá investigando. Aqui a gente tem o nosso personagem, né? As habilidades. Eloquência, visão, investigação, força, psicologia, ocultismo e medicina. Ei, ei, ei. Aqui já começam os elementos de RPG do game, né? Então, acho que a gente vai poder, upando aqui o personagem a partir desse menu de habilidades. Tá, ali tinha mais alguma coisa. Sanidade. Bem importante, né? Ah, a gente tem o nosso nível de sanidade. No momento tá estável. A gente confia nas nossas habilidades e no raciocínio cartesiano. Conduzindo as investigações de acordo com os fatos, as convicções e a percepção da realidade. Suas conclusões são lógicas e confiáveis. Beleza, vamos tentar manter assim, né, galera? Vamos tentar, né? Não sei se bebendo isso que é o caminho correto, mas... Vamos lá. Dark Water, que é o local aqui que a gente vai investigar, né? A gente tem informações sobre os habitantes. Ainda não temos, mas teríamos aqui, né? Lugares, que é a nossa agência que a gente tá aqui. E o Oculto, ainda não temos informações do Oculto. Ainda bem. Que bom que não temos. Fico contente. Capítulo 1, ainda não temos pistas. E nosso inventário. A gente tem o isqueiro. Ah, o isqueiro do Batalhão Perdido, ó. É. O isqueiro antigo que mandei gravar em homenagem à 77ª Divisão de Infantaria e aos mortos do Batalhão Perdido. Bem tranquilo. Ah, o Pierce, ele tem as memórias de guerra dele aqui, né? Bem interessante. Galera que curte a história aqui, já começou bem, né? Ó a musiquinha. Acabou a musiquinha. Ó, que absurdo. Eu gosto quando a gente tem um personagem que é um estudioso. Eu também. O telefone tá tocando. Atende. Pode ser o Oculto. Eu estou ouvindo. Você é o Edward Pierce? O investigador privado, contrato com a agência de detetive? Isso é ele. Ah, olha aí. Ó o nosso caso chegando. Hum... É o incêndio do Cotolo. Ah, essa é a deixa pra gente construir nosso personagem. Hum... Ah, galera, entendi aqui, ó. Temos oito pontos de personagem disponíveis. A gente pode distribuir eles pra montar o nosso personagem à nossa maneira, né? Como um bom RPG. Então a gente vai querer ele loucaço, vai querer lição. Tá, beleza. E aí? O cara aqui, ele é do Ocultismo, eu acho, né? Tá, ele... A gente melhorar essa habilidade aumenta nossas chances de descobrir a utilidade e a origem de artefatos ocultos. Vamos botar um pontinho aqui, né? Vai. Bem na manha. Tá, vamos adicionar um ponto aqui. Tchum, tchum. O que mais? Investigação, né? Ele é um investigador. Ah, não. Tem que ser top. Tem que estar afiado. Ó, isso ajuda a gente a entender acontecimentos do passado analisando uma cena do crime e um objeto. E também a gente conseguir abrir fechaduras, né? Bem importante. Beleza. Psicologia. E aí? Aumenta nossas chances de entender as motivações de uma pessoa com base no comportamento dela. É. Acho que vai dar um pontinho. Legal, né? Eu acho que pro investigador a eloquência... É importante. Aumenta a chance de convencer ou manipular as pessoas. Legal, né? É importante. É porque ele vai ter que investigar, então... Força não, né? Nosso homem aqui é da inteligência. E aí a gente tem medicina... Depende, se ele tiver que enfrentar uns demoninhos no caminho aí... Ah, mas aumenta a nossa chance de arrombar portas ou mecanismos. É, acho que põe um pontinho sim. Ou de ser violento durante uma discussão. Olha ali. Tá. Visão. A gente pode aumentar os pontos de outros também, se a gente quiser investir mais em Deus. Pode. E aí? Medicina é o quê? Descobrir a dosagem de um remédio, fazer um diagnóstico ou expressar nossas ideias sobre o problema médico. Ah, acho que eu colocaria mais na investigação e no ocultismo, então já que é chamado do Cthulhu. Beleza. Vamos dar uma investigação e dois em ocultismo aqui. Meu Deus. Lá vem treta pela frente. Esse homem aqui é do ocultismo. Vamos lá. Bah, tipo assim. Tu vai ter que fazer. Bah, ele desligou. Ele é muito Cthulhinho. Ih, que horror. Nossa, mas olha o quadro que eu vou atrás, né? Tira essa coisa horrível daqui. Que horror. Ó, já apareceram nossos objetivos aqui, examinar a pintura e examinar o arquivo. Beleza, vamos conversar com a pintura, que ela tá beautiful. Vamos ver. Ah, tem um símbolo aí. Beleza. Vamos consultar o nosso diário aqui, né? Uma artista intuitiva e visionária para alguns, uma impostora gananciosa para outros, Sarah Hawkins, não deixa ninguém indiferente. Essa pintura misteriosa e reservada oferece ao mundo imagens estranhas com cores violentas e pinceladas selvagens. Se as pinturas dela forem um testemunho da visão que ela tem do mundo, então o mundo de Sarah Hawkins é um portal aberto para outras dimensões. Tá, beleza. Tudo que eu tenho que fazer é ir para o porto. Eu só espero que eu possa encontrar um porto able para me levar a Darkwater. Ah, começou bem, hein? Capítulo 2, ó. Porto de Darkwater. Pierce aceitou o caso Hawkins. A artista maldita foi acusada de ter provocado o incêndio que matou ela e a família. A única pista é uma pintura perturbadora que ela deixou para o pai. Concordo. Tá, vamos procurar o galpão mencionado ali nas anotações, né? É um bom ponto de partida para a nossa investigação aqui. Ah. Bom, galera, já estamos a caminho então de Darkwater, né? Com bastante neblina. Comecinho já foi bom aqui, hein? Já ambientou bem a história com a pegadinha sombria aqui das obras do Lovecraft, né? Chegando para perto do Cthulhão. Chamado do Cthulhão. Para quem estava na BGS, tinha uns Cthulhão de pelúcia lá, a venda, viu? Mas, pelo visto, aqui é um pouquinho mais sinistro. Um pouquinho, talvez. Bem-vindo para a Isla do Cthulhão, Cthulhão. Porém, obrigado, Capitão. É tudo. Ah, a gente ganhou um ponto de personagem, ó. Assunto delicado, hein? Charles Hawkins pode ter sido um amador de terra, mas ele era um bom homem. E a sua esposa, Sarah Hawkins. Ah, uma boa jovem mulher e uma ótima pintora, que uma tragédia. Você sabe o quê? Vá ter uma bebida no Cthulhão. O que você precisa é um bom peixe-me-up. O Mitchell pode não ser muito bem-vindos, mas o barco tem uma surpresa para você. Como eu, você vai encontrar-me na oficina do Arbormaster. Beleza, já sabemos. Bom, a gente pode dar uma olhada aqui na cidadezinha, no centrinho, e aí se abastecer de informações com ele depois, né? Isso aí. O que que tá rolando aqui, hein? Nossa fila, hein? Olha ali, o bicho morto. Ah, e é. É uma baleia? É. E aí? O mesmo que acontece para você, senhor. Vamos lá. Esse é o Bradley. Vamos perguntar o galpão? Pode ser. Ah, eu estou procurando essa adressa. O Arbormaster 36, Darkwater Harbor. Ah. E então, quem é você? Eu não me apresento. Edward Pierce, detetive privado. Em qualquer caso, não é muito importante. Eu não posso responder. Você não pode? Ou você não quer. Ah, não, não. Eu não estou indo a entrar nessas jogos, meu. Vamos entrar uma hostilidade aqui, hein? Permita-me fazer o meu trabalho. Tá, bom, a gente ganhou um ponto. Minha sugestão, quem sabe a gente não investe naquele ponto de eloquência que tu falou. Pode ser. Porque a gente tá sendo meio ríspido com as pessoas aqui. Um pouco, será? Aí eu acho que a gente pode melhorar a nossa habilidade aqui de oratória. Que a gente vai ter que conversar com essa galera aí pra descobrir as coisas. Aberto. Vamos dar uma olhada aqui. Ele que gosta de um whisky. É, pelo visto, não vai rolar, né? O que a galera tá tomando aqui? Olha aí a hostilidade, ó. Ah, já não gostou. Que ele chegou, ó. Ah, que figura também. Oh! Acho que o ponto de eloquência não adiantou muito. E aí? O cara foi desrespeitoso. Ah, aí, gostei. Eu não quero nenhum problema. Então serve-me uma bebida. Só para fazer as coisas claras. Só os reguladores podem correr no tab. Outros pagam. E aí? Vamos pedir um trago aqui. Capitão Fitzroy me falou sobre um pequeno pick-me-up. Você quer uma bebida? É só uma dosezinha. Eu não diria não a uma cerveja. Prova isso. Isso aí. Só para começar os trabalhos. O clima tá bem legal, né? Tá tenso aqui. Fechar a porta. Blocado. Esse lugar parece meio abandoneado. Vamos falar com ele antes de vasculhar o lugar dele. Acho que é muito isso. Manifestos. Estão na mesa perto de você. Mas, na verdade, você é provavelmente de ser desprezado. Quando você está terminado, come me joinha no deca. Estes manifestos são registrados por Charles Hawkins. E é tudo que eu vou pegar deles. Ah, são só algumas datas ainda legíveis. O resto do documento tá encoberto. Quem estaria interessado na ocultação dessas informações? Então não tem muita coisa aqui, né? Bom, vamos só dar uma olhada aqui e a gente já vai encontrar ele na varanda ali. Isso. A Scylla. Tem. Ele terminou a baixa na entrada para a harbó. A gente pode entrar na sala do homem? Poder não pode. Você sabe como é que é, né? Ah, Arte da Medicina Vol. 2. A gente tinha o Vol. 1, né? Aham. Legal. A gente consegue melhorar a medicina. Beleza, acho que a gente pegou o livro do homem, né? Não é? Eu wonder what Captain Fitzroy has got to say about this. Carta ameaçadora. Capitão, os termos do nosso acordo são claros. Mantenha seus homens sob controle. Você não pode se dar ao luxo de nos provocar. Não é necessário responder. Apenas dê o dinheiro ao mensageiro. Carta. Ah. Ah, já viu que não são as autoridades que controlam o lugar aqui, né? Tem dois caras ali. Estão bem na entrada do galpão ou... Acho que sim. Vamos mais pra... Bom, vamos tentar ver o que que eles estão fazendo. Vamos ver. Diga-me, quem é esse cara? Não tem ideia. Você melhor que o que está fechado. O que está com você passando por aqui como um pão hungry? Só tem gente mal encarada aqui, né? Essa passagem leva o galpão. Eu tenho que entrar no Horkins. Eu acho que vai ser complicado. Não, é muito simples, na verdade. Fala-se. Cai fora. Eu não dou uma merda sobre o seu raccoço. Eu só quero entrar nesse barco. E nós não damos uma merda sobre você. Qualquer a sua razão por querer estar dentro, não há nada que nós podemos fazer para você. Investigá-los. De quem é esse? Você é estúpido ou você está fazendo isso de propósito? Todo mundo nos conhece no Horkins. Eu tenho apenas chegado. Vamos dizer que estamos em guarda do proprietário do site. E nós não deixamos ninguém entrar na sua propriedade. Acho que está mentindo, hein? Bom. Eu te pedi, senhoras e senhores, bem-vindos. Até por aqui não vai dar, né? Acho que não mesmo. Sim. Agora, senta-se e aproveite a nossa performance. Nossa, até quero ver isso aí. Acho que vai ainda mais para o cantinho. Olha, eles vão sair e tu vai ter que passar pelo outro canto, eu acho. Olha aqui o que a mamãe está fazendo. Vai aí, mete o pé, né? Corre ali. Aê! Vai logo! Só quero espiar lá. Nada, vai logo! Beleza, esse aqui é o Galvão. Qual é a conexão entre esse lugar e o caso de Sarah Hawkins? Quem tem o suficiente dinheiro para comprar painkilleros, mas permanece em um lugar como esse? Olha aqui, galera. É o cheiro do que parece. Não posso dormir. Eu sei como isso se sente. O que aconteceu aqui? Teve alguém que teve um ataque de fúria ali. Embaixo. É essa pintura aqui. Qual ocultismo. Quem que teve aqui parece que apoiar Sarah Hawkins. O que aconteceu? Eu me imagino. Que sinistro. Alguém treasured essa foto acrompida para o ponto de dormir com ela. Ah, ele ali é um lugar para dormir. Galera, já foi sinistra essa abertura. Esse início de investigação aqui já deu para ver que tem muita coisa sobrenatural. E muito segredo, né? É, a gente vai ter muita coisa pela frente aqui. Então a investigação continua, galera. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? Sobre jogabilidade, né? Aqui a gente tem um RPG de investigação, uma pegada de mistério, ocultismo ali. E a jogabilidade, ela é bem tradicional, né? Ela tem uma mecânica simples e que não é muito inovadora, né? É, não. Tu vai buscar os itens para facilitar o avanço do jogo. Tu vai ler documentos, papeladas. Vai atrás de informações, né? Para tu conseguir também avançar. Vai conversar com os NPCs. Claro, cumprir as missões. E tudo isso em visão de primeira pessoa. E a gente vai upando o nosso personagem em habilidades diferentes que vão ser úteis ao longo da história, né? Então a gente pode melhorar força, eloquência, medicina, ocultismo e várias outras habilidades, né? E a movimentação do game, ela é ok. Mas, assim, se o personagem conseguisse correr um pouco mais, acho que o jogo ficaria mais dinâmico. E uma parte que é muito legal é que as falas e as ações, elas vão modificar a história do game, né? Então por isso a nossa nota para jogabilidade é 3,5. Bom, e de enredo, aqui a gente controla um investigador, que é o investigador Pierce. E ele que já tem uma reputação um pouco abalada, assim, é convocado para investigar o caso da morte de uma família, a família Hawkins. E também para tentar limpar a barra do nome da filha, né? Que ela é acusada de ter colocado fogo em todo mundo. O clima desse game é bem legal, né? É uma investigação bem de mistério, assim. Então cada vez que tu vai jogando mais, vai mergulhando mais na história, ela vai ficando, claro, muito mais interessante. E no fim das contas, parece que a gente está dentro de um filme investigativo mesmo, né? Então a nossa nota para enredo é 4. Bom, e de gráficos, o game tem um clima bem envolvente, assim, né? Os gráficos, eles são ok. A movimentação dos personagens é um pouquinho rígida, né? É um pouquinho dura. E o sincronismo labial, ele poderia ser um pouquinho mais trabalhado para o movimento dos lábios dos personagens combinar com o voice acting em inglês, né? É, e assim, acho que um dos maiores problemas aqui com relação aos gráficos é que eles parecem um pouco datados, assim. Dá a impressão de que eles fazem parte de uma geração anterior de consoles. As texturas têm poucos detalhes e também, assim, os personagens, eles às vezes parecem um pouco borrachudos, né? Mas a gente tem que dizer, né? A ambientação, ela realmente está muito boa. A gente tem ali névoas constantes, aquele tom mais esverdeado, um tom mais sombrio também. Tudo para nos passar a ideia que a gente realmente está num universo Lovecraftiano, né? Então isso realmente ponto para os desenvolvedores. Então a nossa nota para gráficos aqui é 3. E de som, assim, as músicas acho que são um ponto forte aqui desse game, né? Tem umas músicas super sinistras que, assim, climatizam muito as cenas mais tensas. E tem umas músicas mais animadas que também dão uma animada numas cenas mais leves, assim. Então realmente essa parte musical ficou legal e por isso a nossa nota para som é 4. Bom, e esse game ele é bem divertido. Para quem curte esse tipo de game com uma pegada mais investigativa, um tom mais sombrio e um ritmo um pouco mais lento, vai gostar. Apesar de ser um jogo de nicho, eu acho que é bem interessante. E para quem curte as obras do Lovecraft, também aqui é um prato cheio para desfrutar bastante desse universo sombrio, né? Então por isso a nossa nota para diversão é 3,5. Bom, de localização, esse é um game que ele não é dublado em português brasileiro, ele só é legendado. Mas assim, vamos combinar que tem, assim, um volume enorme de texto. Então realmente, assim, a equipe está de parabéns, foi um trabalho muito bem feito. Bom, e outro ponto alto aqui é o voice acting. A escolha das vozes, ela realmente está muito boa. Os atores que participaram aqui fizeram um bom trabalho. Uma pena mesmo que o game não foi dublado em português brasileiro, né? Então por isso a nossa nota para localização é 4. E a nossa nota final para o game Call of Cthulhu é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho